Vou acabar com ela Bebo na boca do litro, eu bebo um, eu tô pendente, mas ainda faço quatro Sei que um dia vou acabar com essa cachaça, eu bebo um, eu tô pendente, mas ainda faço quatro Sei que um dia vou acabar com essa cachaça, fui na igreja me confessar Acabar com essa bebedeira, o padre falou pra acabar com essa cachaça Já faz tempo que eu bebo, acho que já terminei O padre, o fabricante, está de birrar comigo, por isso eu me zango e jogo ela na barriga Vou acabar com ela, se ela não acabar comigo Bebo na boca do litro, vou acabar com ela, se ela não acabar comigo Bebo na boca do litro, eu bebo um, eu tô pendente, mas ainda faço quatro Sei que um dia vou acabar com essa cachaça, eu bebo um, eu tô pendente, mas ainda faço quatro Sei que um dia vou acabar com essa cachaça, fui pra igreja me confessar Pra acabar com essa bebedeira, o padre falou pra acabar com essa cachaça Já faz tempo que eu bebo, acho que já terminei O padre, o fabricante, está de birrar comigo, por isso eu me zango e jogo ela na barriga Oi! Vou acabar com ela, se ela não acabar comigo Bebo na boca do litro, vou acabar com ela, se ela não acabar comigo Bebo na boca do litro, eu tô pendente, mas ainda faço quatro Sei que um dia vai acabar com essa cachaça, eu bebo um, eu tô pendente, mas ainda faço quatro Sei que um dia vai acabar com essa cachaça, fui pra igreja me confessar Pra acabar com essa bebedeira, o padre falou pra acabar com essa cachaça O padre falou pra acabar com essa cachaça, eu bebo um dia, o padre falou pra acabar com essa cachaça Eu vou acabar com essa cachaça, eu bebo um dia, eu tô pendente, mas ainda faço quatro Esperar é acreditar, a vida me ensinou a esperar Quantas vezes eu quis ter, um jatinho pra te dar Quando tinha terra, faltava semente Quando tinha semente, vinha chuva forte, levava tudo embora E pra complicar, andei por caminhos, totuosos Foi difícil voltar Tivemos noite de venda faz, em noite de venda faz O dia demora a chegar E foi assim Ainda bem que desses anos todos guardamos resto de sonhos Rabisco, pedaço de versos Canteiros do nosso jardim Vem ver A primavera floriu, flor de manho tá tão linda, ainda não é abril Onze horas sem vergonha dá pra todo lado Beija a flor apaixonado todo dia Vem beijar e contar Os botões que ainda tem pra abrir E partir Em busca de outras flores Em outro jardim Já encheve gotas flores em outro jardim Hoje estou aqui Pra te regar Te proteger nos ventos, te cuidar Te servir Pra o que for Os olhos do jardineiro É quem abre o botão da flor Te servir Pra o que for Os olhos do jardineiro É quem abre o botão da flor 0-33-9962-8456 E 8438-7645 Esse é o telefone do sucesso Já encheve gotas flores em outro jardim Enquanto as flores em outro jardim Hoje estou aqui Pra te regar Te proteger nos ventos, te cuidar Te servir Pra o que for Os olhos do jardineiro É quem abre o botão da flor Te servir Pra o que for Os olhos do jardineiro Os olhos do jardineiro É quem abre o botão da flor Te servir Pra o que for Os olhos do jardineiro É quem abre o botão da flor Os olhos do jardineiro É quem abre o botão da flor É quem abre o botão da flor Fiquei louco Paixão é pouco Paixão é pouco Que que essa mulher Vez que se complica um pouco Paixão é pouco Paixão é pouco Ela é bonita É charmosa Se no ponto Quando vejo Fico tonto Tremo todo de paixão Acho que estou com os quatro pneus Arreados Ou quem sabe apaixonado Ai meu Deus Que confusão Essa menina É a flor da laranjeira Eita menina brejeira Um encanto de mulher Ela é a nora Que a minha mãe sonhou Tô morrendo de amor Faça o que ela quiser Tô apaixonado Fiquei louco Paixão é pouco Paixão é pouco Que que essa mulher Vez que se complica um pouco Paixão é pouco Paixão é pouco Tô apaixonado Fiquei louco Paixão é pouco Paixão é pouco Que que essa mulher Vez que se complica um pouco Paixão é pouco Paixão é pouco Ela é bonita É charmosa Se no ponto Quando vejo Fico tonto Tremo todo de paixão Acho que estou Com os quatro pneus Arreados Ou quem sabe apaixonado Ai meu Deus Que confusão Essa menina É a flor da laranjeira Eita menina brejeira O encanto de mulher Ela é a nora Que a minha mãe sonhou Tô morrendo de amor Faça o que ela quiser Tô apaixonado Fiquei louco Paixão é pouco Paixão é pouco Que que essa mulher Vez que se complica um pouco Paixão é pouco Paixão é pouco Aí vem a rosa Vão feitando seus teclados Pra vocês O que tem a roça Tão desfolhada Foi o sereno Da madrugada O que tem a roça Tão desfolhada Foi o sereno Da madrugada Chorei e choro Nesta viola Só ela mesma Que me consola Chorei e choro Nesta viola Só ela mesma Que me consola Mandei recado Pra rosa minha E me disseram Rosa não vinha Mandei recado Pra rosa minha E me disseram Rosa não vinha Simbora 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 Sinto saudade Suspiro também Mandei recado Rosa não vem Sinto saudade Suspiro também Mandei recado Rosa não vem Adeus, adeus Ora só mimoso Deu de cabeça Rosto formoso Adeus, adeus Adeus, adeus Ora só mimoso Deu de cabeça Rosto formoso Rua Raza Vamos lançar! Vai, eu também quebrei a cara quando eu saí Vai, me deixa a solidão aqui dentro de mim A cara do mundo batendo na porta da sala Coração bate asas, abre caminho pra outra paixão Vai, procurar em outro alguém o que eu não te dei Vai, se faz sentir na pele o que eu já sei A saudade no meio da noite chamando o meu nome E se você sente fome de mim, e se você sente sede de mim, eu ainda vivo aqui Vai quebrar a cara, vai viver a vida Se for magoada e tiver ferida Se achar no mundo, pôs sem fundo e quiser a mão Se já não aguenta mais pagar o preço Será que se lembra do meu endereço? Vai quebrar a cara, vai viver a vida Se for magoada e tiver ferida Se achar no mundo, pôs sem fundo e quiser a mão Se já não aguenta mais pagar o preço Será que se lembra do meu endereço? O nome da rua é saudade sua, casa solidão Vai, procurar em outro alguém o que eu não te dei Vai, você faz sentir na pele o que eu já sei A saudade no meio da noite chamando o meu nome E se você sente fome de mim, e se você sente sede de mim, eu ainda vivo aqui Vai quebrar a cara, vai viver a vida Se for magoada e tiver ferida Se achar no mundo, pôs sem fundo e quiser a mão Se já não aguenta mais pagar o preço Será que se lembra do meu endereço? O nome da rua é saudade sua, casa solidão Vai quebrar a cara, vai viver a vida Se for magoada e tiver ferida Se achar no mundo, pôs sem fundo e quiser a mão Se já não aguenta mais pagar o preço Será que se lembra do meu endereço? O nome da rua é saudade sua, casa solidão Pedacinho de céu, minha flor, meu mel A minha vida Meu imenso amor, sol do meu calor Minha saída Chuva de verão, rima da canção Do meu desejo Braços que me abraçam Machuque e não se cala É eterno beijo Tudo isso é pouco pra você Tenho muito mais pra te dizer Dona do meu mundo e do meu ser Olha se eu pudesse escrever Com certeza não iria ter Pra tantas palavras mais papel Te amo de verdade pra valer Acho que nasci para você Com certeza veio para mim Tá no meu olhar, tá nos meus planos Nunca morre, nunca vai ter fim Te amo de verdade pra valer Te amo de verdade pra valer Acho que nasci para você Com certeza veio para mim Tá no meu olhar, tá nos meus planos Um amor maior que o oceano Nunca morre, nunca vai ter fim Chuva de verão, rima da canção Do meu desejo Braços que me abraçam Machuque e não se cala É eterno beijo Tudo isso é pouco pra você Tenho muito mais pra te dizer Dona do meu mundo e do meu ser Toda se eu pudesse escrever Com certeza não iria ter Pra tantas palavras mais papel Te amo de verdade pra valer Acho que nasci para você Com certeza veio para mim Tá no meu olhar, tá nos meus planos Um amor maior que o oceano Nunca morre, nunca vai ter fim Te amo de verdade pra valer Acho que nasci para você Com certeza veio para mim Tá no meu olhar, tá nos meus planos Um amor maior que o oceano Nunca morre, nunca vai ter fim Música 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 Eu andei pulando cerca Minha mulher descobriu Desta vez tremeu a base A minha casa caiu A minha casa caiu, caiu, caiu E a culpa não foi minha Música 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 Oi gente, aqui é um abraço do João Caetano e dos seus teclados Vamos lá! Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Se você está sofrendo, apanhando do marido Pega a roupa, põe na mala, corre e vem morar comigo Sou pobre, mas tem dinheiro, sou feio, mas tem carinho Então vem morar comigo, mulher, porque estou sozinho Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Mulher tem que ter carinho, não pode ficar sofrendo Vida de casada é boa, só quando os dois tá querendo Se você está sofrendo, não pode ficar sofrendo Se você está sofrendo, não pode ficar sofrendo Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Quem tiver dois corações, põe o meu inteiro a três Eu tenho um só coração, mas não faço o que você fez Quem tiver dois corações, põe um deles e me dá Eu peguei o meu e dei, não souberam aproveitar Eu não quero mais amor, só pra não ficar pensando Os meus olhos desconfiam, meu coração vai deixando Deito na cama e não durmo, me viro, não acho jeito Travesseiro dos seus braços, tanta falta tem me feito Menina, toma essa fronha, coloca no travesseiro Antes de pegar no sono, se lembra de mim primeiro Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Vamos, bebê, bebê, rapariga Porque o mundo tá perto de acabar Vamos, bebê, bebê, rapariga Porque o mundo tá perto de acabar Vamos, bebê, bebê, rapariga Porque o mundo tá perto de acabar Vamos, bebê, bebê, rapariga Porque o mundo tá perto de acabar Sou bagunceiro e gosto da bagaceira Onde tem mulher solteira, pode que que eu tô no pé Vem de semana, metacara no boteiro Gasto todo meu dinheiro no rodo do cabaré Tomo birita, metacara na cachaça Sai a noite lá na praça, deixa quem quiser falar Meu bandego pago com meu dinheiro Vou botar lá pro boteiro, bebê, rapariga Vamos, bebê, bebê, rapariga Porque o mundo tá perto de acabar Vamos, bebê, bebê, rapariga Porque o mundo tá perto de acabar Vamos, bebê, bebê, rapariga Porque o mundo tá perto de acabar Vamos, bebê, bebê, rapariga Porque o mundo tá perto de acabar Sou bagunceiro e gosto da bagaceira Onde tem mulher solteira, pode ter que eu tô no pé Fim de semana, me tá caro no boteiro Gasto todo meu dinheiro no rolo do cabaré Tomo birida, me tá caro na cachaça Daí a noite, lá na praça, deixa quem quiser falar Bebendo nego, pago com o meu dinheiro Vou voltar lá pro boteiro, bebê, rabariga Vamos beber, bebê, rabariga Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, bebê, rabariga Porque o mundo tá perto de acabar Não sou profeta nem tupuco missionário Mas o diário desse mundo tá na cara Com um viajante na boleia do destino Sou mais o fio da tesoura e da navalha Levando a vida, tiro o verso da cartola Chora uma viola nesse mundo sem amor Desigualdade rima com a hipocrisia Não tem verso nem poesia que consola o cantador A natureza na fumaça se mistura Morra a criatura e o planeta sente a dor O desespero no olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Televisão de fantasias, violência Amete o crime, cresça a fome do poder Boi, com sede, bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Boi, com sede, bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Não sou profeta nem teu corpo missionário Mas o diário desse mundo tá na cara Um viajante na boléia do destino Sou mais o fio da tesoura e da navalha Levando a vida, tiro o verso da cartola Chora uma viola nesse mundo sem amor Desigualdade rima com a hipocrisia Não tem verso nem poesia que consola o cantador A natureza na fumaça se mistura Morra a criatura e o planeta sente a dor O desespero no olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Televisão de fantasias, violência Aumenta o crime e caça a fome do poder Boi, com sede, bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Boi, com sede, bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida Que não voltam mais Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida Que não voltam mais A primeira namorada Professora do jardim Companheiro de estrada Não se lembram mais de mim Amizante abandonada São colegas de profissão A família é separada Meus vizinhos eu não sei quem são Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar, tem que sofrer Pra aprender então a dar valor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar, tem que sofrer A aprender então a dar valor A um grande amor Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida Que não voltam mais Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida Que não voltam mais A primeira namorada Professora do jardim Companheiro de estrada Não se lembram mais de mim Amizade abandonada São colegas de profissão São colegas de profissão A família é separada Meus vizinhos eu não sei quem são Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar, tem que sofrer Pra aprender então a dar valor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar, tem que sofrer Pra aprender então a dar valor Ao nosso amor Não vá, não sei Viver sem o seu amor Não vá, não sei Viver sem o seu amor Viver sem o seu amor Amargura Atirei seus pedaços ao vento Gritei bem alto Viver a vida O sol que andava meio ausente Voltou a brilhar novamente No sorriso da mulher querida As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a tristeza embora Não sinto mais essa saudade louca Quando de amor estava quase morrendo Senti seus lábios para a vida Me trazendo com respiração Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a respiração Sem amor é a esperança perdida Por amor escrevi esta canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a respiração Sem amor a esperança perdida Por amor escrevi esta canção Ebrei a taça da amargura Atirei seus pedaços ao vento Atirei seus pedaços ao vento Gritei bem alto Viver a vida O sol que andava meio ausente Voltou a brilhar novamente Com o sorriso da mulher querida As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a tristeza Sua presença mandou a tristeza embora Não sinto mais essa ansiedade louca Quando de amor estava quase morrendo Senti seus lábios para a vida Me trazendo com respiração De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a respiração Sem amor a esperança perdida Por amor escrevi esta canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a respiração Sem amor a esperança perdida Por amor escrevi esta canção Corre nas veias um sangue Apaixonado Coração tá condenado Amor e por este amor Não tem nem médico e curador da saudade Eu do céu tem piedade Tá demais a minha dor Eu sofro, choro, choro, sofro Noite e dia tá demais essa agonia Coração vai esbordir Eu sofro, choro, choro, sofro toda hora Depois que ela foi embora É difícil ficar aqui Quanto mais penso mais eu tenho que pensar Um beijo ficou na boca e perfume ficou no ar De volta da dose misturada com paixão Tira a gosto da solidão E uma lágrima no olhar O que que eu faço? Eu não sou dono de mim A paixão me dominou E de saudade estou assim Meu Deus do céu Me mostra agora um açaí Sem ela na minha vida Estou perdido, estou no fim O que que eu faço? Eu não sou dono de mim A paixão me dominou E de saudade estou assim Meu Deus do céu Me mostra agora um açaí Sem ela na minha vida Estou perdido, estou no fim Corre nas veias um sangue A paixão no coração Tá condenado a morrer por este amor Não tem médico Cunado na saudade Eu não sinto em piedade Tá demais a minha dor Eu sofro, choro, choro Sofro noite e dia Tá demais essa agonia Coração vai esbordir Eu sofro, choro, choro Sofro toda hora Depois que ela foi embora É difícil ficar aqui Quanto mais penso mais eu tenho que pensar Um beijo ficou na boca e perfume ficou no ar Bebou da dose Misturando a compaixão Tira a gosto da solidão E uma lágrima no olhar O que que eu faço? Eu não sou dono de mim A paixão me dominou E de saudade estou assim Meu Deus do céu Me mostra agora um açaí Sem ela na minha vida Estou perdido, estou no fim O que que eu faço? Eu não sou dono de mim A paixão me dominou E de saudade estou assim Meu Deus do céu Me mostra agora um açaí Sem ela na minha vida Estou perdido, estou no fim O que é que eu faço? Eita mulher chorona Chora mais que uma sofona Arruma mala, diz que vai embora Daí é pouco, se arrepende, chora Como é que é? Eita mulher chorona Chora mais que uma sofona Arruma mala, diz que vai embora Daí é pouco, se arrepende, chora E chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar E chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar 0 operadora 339962-8456 E 84387645 Esse é o telefone do sucesso Eita mulher chorona Vamos lá Chora mais que uma sofona Arruma mala, diz que vai embora Daí é pouco, se arrepende, chora Como é que é? Eita mulher chorona Chora mais que uma sofona Arruma mala, diz que vai embora Aí é pouco, se arrepende, chora E chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar E chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Chora de Bryant Chora de evitar Chora de amor Chora de Tucson Todo caminho tem ir de volta No coração alguém que já errou Um campeão se mostra na derrota A força pra lutar quando já cansou O quarto ainda é frio e a cama queima Só de lembrar de quem nela se deitou Minha história é essa, esse é o problema A febre, fogo, amor, marcas deixou Toda saída tem a sua porta O que se faz aqui se vê depois A faca é cega, a asa ainda corta Quem disse que já era, ainda não foi Estou morrendo aos poucos, esse é o preço De amar quem nunca teve tal amor Um dia ainda volto ao começo Apago então as marcas desse amor Toda saída tem a sua porta O que se faz aqui se vê depois A faca é cega, a asa ainda corta Quem disse que já era, ainda não foi Estou morrendo aos poucos, esse é o preço De amar quem nunca teve tal amor Um dia ainda volto ao começo E apago então as marcas desse amor Um dia ainda volto ao começo E apago então as marcas desse amor Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que eu viva fazer demais com você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção a mais pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu já chorei pra vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu já chorei pra vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Não diga não precisa Eu digo que é preciso Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Tem que ser assim Tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu tenho um cavalo preto O nome de ventania Um laço de doze braças Do couro de uma novilha Tem um cachorro pra gato Que é pra minha companhia Sou um caboclo folgado Ah, eu não tenho família No lombo do meu cavalo Eu viajo o dia inteiro Vou de um estado pro outro Eu não tenho paradeiro Quem quiser ser meu patrão Me ofereça mais dinheiro Eu sou muito conhecido Por esse Brasil em ver Tenho uma capa gaúcha Que eu troquei num boi carreiro Tenho dois pelego branco Que é por alã de carneiro Um me servem de colchão E o outro de travesseiro Com minha capa gaúcha Eu me cubro o corpo inteiro Adeus que eu já vou partindo Vou pousar na outra cidade Depois de amanhã bem cedo Quero estar em piedade Deus me deu esse destino E muita felicidade Quando eu passo com meu pingo Deixo um rastro de saudade Eu quero agradecer A todos vocês que curtem E vão tentando seus teclados Que o nosso Senhor Jesus Cristo Esteja no coração de cada um de vocês E até a próxima gente E até a próxima gente